Os atletas da natação de Andrada sempre muito bem representando a nossa cidade lá fora. Ao meu lado está o Fernando Burguês, que vai falar das duas últimas competições da Fernando. Foi uma sábado e uma domingo, né? Isso, a gente teve participando sábado em Limeira, na sexta etapa do circuito NAMI. A gente teve lá com seis atletas de Andradas, a gente teve um resultado de mais de dez medalhas. Então foi um resultado muito bom, né? Já que o nível da competição é um nível muito forte. Inclusive nessa competição a gente teve lá participando o atleta Guilherme Guido, que representou o Brasil na Rio 2016. Quando se fala de Nado Costas aqui no Brasil, ele é o melhor nadador que a gente tem. E ele participou da competição junto com a gente. Ele é da minha categoria e da categoria do meu irmão. E a gente pôde estar nadando aí do lado de um atleta olímpico. Então foi muito legal. E os nadadores de Andradas, como sempre, fazendo muito bonito. Nessa competição de Limeira a gente teve participando só com atletas de Andradas. Foram seis atletas, todos daqui, todos treinam aqui. Então foi uma coisa que... foi uma coisa muito legal esse resultado que a gente obteve. Já que a gente foi com seis atletas e conseguimos aí um resultado de mais de dez medalhas. A gente teve aí mais de uma medalha por atleta, né? Na média. Então foi uma coisa muito legal. Todos são daqui de Andradas. Como sempre, na Amigos da Natação, Andradas sempre muito bem representada, né? E foi uma etapa, né? A primeira etapa agora de verão desse ano? Isso. Foi a primeira etapa eliminatória de verão, né? Conteceu na cidade de São José do Rio Pardo. E a gente teve presente lá com dezesseis atletas, né? Foram quatorze... não, treze atletas de Andradas, três de Vargem Grande do Sul e um de Divinolândia. A gente conseguiu uma parceria muito legal com o pessoal do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul. Então a gente tá indo no Troféu Amigos da Natação nesse segundo semestre junto com eles. Então esse resultado aí foi em conjunto. A gente conseguiu conquistar aí dezessete medalhas. Então foi uma coisa muito legal também. Foram quatro medalhas de ouro, foram seis medalhas de prato e sete medalhas de bronze. Nessa competição a gente teve participando com crianças de sete anos até os atletas másteres de novo. Então, crianças de sete anos até adultos de quarenta e cinco, cinquenta anos, no caso de Andradas, né? Certo. Agora, como que estão os treinamentos de vocês, Fernando? Não é fácil, né? Ir representar a cidade é muito gostoso, mas também precisa muito esforço, requer muitos treinamentos, não é? Sim, sim. No Troféu Amigos da Natação, os alunos, os meninos que estiveram participando, eles conseguiram abaixar muito o tempo deles. Isso aí é resultado de muito treinamento. Treinamento praticamente diário, quase todos os dias dentro da piscina, nadando ali, uma hora. Com muita intensidade, muita dedicação e o resultado que a gente conseguiu foi devido a isso mesmo. E um dos atletas que representou Andradas nessa importante competição, essa etapa do Troféu Amigos da Natação foi o Marcos. Ele conseguiu três medalhas, né Marcos? Isso. Eu consegui duas medalhas de ouro e uma de bronze. As duas de ouro foram nos cinquenta metros livre, nos cinquenta metros borboleta. E a de bronze eu consegui no revezamento quatro por cinquenta livre. Certo. Agora, pra chegar nessa fase, conseguindo essas medalhas, não é fácil, né? Como eu tava falando com o professor, é resultado de treino, né? Sim, sim. Tem que treinar muito. Eu treino aqui três vezes ao dia, três vezes na semana, em média de uma hora. E é muito gratificante quando você consegue isso, né? Porque todo o esforço, todo o tempo que você gasta é recompensador. É muito bom. Agora, Marcos, você é um jovem de quinze anos, né? Você tava me falando. Dá pra conciliar, né? A escola e o esporte. Sim, sim. Eu sempre tento conciliar a natação e as outras atividades que eu faço à tarde com a escola. Eu sempre faço as atividades, depois eu volto pra casa e estudo. Tem que conciliar, sim, porque tanto o esporte quanto a educação é muito importante pro atleta. E aí E aí